Agora na liberdade a mensagem do dia Ontem um pequeno beija-flor entrou na minha cozinha É algo que acontece sempre por causa das flores que tem no jardim Mas diferente dos demais, esse não conseguia encontrar a saída E passou algum tempo voando pelo cômodo e batendo a cabeça no forro Enquanto batia suas asinhas desesperadamente Aí eu tentei direcioná-lo para que encontrasse a porta ou janela E pudesse voltar para o seu habitat natural Vez e outra ele pairava no ar como se tentasse se localizar e encontrar a saída Depois insistia em se debater contra a parede e não saía do lugar Por fim, foi descendo devagarinho até chegar ao chão Estava cansado demais para continuar Cautelosamente o peguei e coloquei em minha mão Ele não voou Parecia recuperar o fôlego Fiquei por alguns instantes admirando as suas cores E admirando também a sua coragem Logo depois levei-o para fora E enquanto escolhia em que flor colocá-lo Ele voou em direção da que tinha mais flores Eu confesso que fiquei o resto do dia com as imagens em minha cabeça Porque por vezes somos esse mesmo colibri Quantas vezes nos perdemos do nosso caminho E entramos em situações que parecem ser sem saída Quantas vezes quebramos a cabeça insistindo no que parece não ter solução Gastamos toda a nossa energia E mesmo quando alguém tenta nos ajudar Somos incapazes de aceitar Até que somos vencidos pelo cansaço E nessa hora percebemos que alguém não desiste de nós E é quando Deus nos pega em suas mãos Nos deixa descansar pelo tempo que precisamos Nos faz entender o nosso verdadeiro caminho E nos reposiciona no melhor lugar Para finalmente irmos de encontro ao que o nosso coração pertence Então voamos Porque Deus nos faz lembrar que temos asas E que espaços pequenos Não combinam com quem nasceu para voar Pense nisso E procure ser feliz Porque eu continuo acreditando muito em você Liberdade Mensagem do dia Mensagem do dia Sensagem do dia Busca jar